Eu vou tanto contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você voltou um pouco final, eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal, agora tô chorando sem dar pro chão Quem é louco entre nós Quem é louco entre nós Eu que disse adeus, quero que eu fique Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco entre nós Você está curtindo o canal DJ Douglas Capa Oficial Qualidade acima do normal Você voltou um pouco final, eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal, agora tô chorando sem dar pro chão Quem é louco entre nós Quem é louco entre nós Eu que disse adeus, quero que eu fique Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco entre nós Eu não sei Quem é louco entre nós Legenda Adriana Zanotto